Hospitais universitários dos estados de Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vão receber cerca de R$ 29 milhões do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos, melhoria da infraestrutura física e treinamento de profissionais. Ao todo, 15 hospitais nesses cinco estados vão ser beneficiados. Os recursos vão ser repassados por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, criado em janeiro de 2010 para a revitalização dos hospitais integrados ao Sistema Único de Saúde.